Olá, seja bem-vindo ao tutorial e obrigado pela atenção de cada um de vocês. Meu bom dia, queria mostrar a vocês hoje aqui um efeito que a gente consegue a partir do módulo de escultura. Quero lembrar que escultura não é bem o meu forte, mas eu gostaria de mostrar aqui um detalhe interessante que a gente pode utilizar usando o efeito de máscara junto a esse módulo. Eu vou usar a versão 3.6.3 para demonstrar como é que faz esse tipo de recurso. É bem simples, vamos lá. Eu vou adicionar primeiro um objeto esférico e vou olhar pela frente. Vou precisar aqui atribuir ao objeto a adição de um modificador que vai ser o modificador chamado Multiresolution. Vou pedir a vocês que venham aqui onde tem a opção de subdivisão e subdivide esse objeto até 5 vezes. É só clicar aqui, 5 vezes, não mais do que isso, porque pesa bastante a malha. E vamos fechar aqui aplicando o Multires. Com ele aplicado, temos aqui já um objeto com a complexidade bem interessante para a escultura. Então, vamos mudar o nosso modo aqui para um modo chamado Sculpt Mod. Aqui vocês vão ver na esquerda as ferramentas de escultura, mas nós vamos vir aqui em cima e vamos acionar três eixos. Se eu encostar o cursor aqui, repare que eu teria como fazer os detalhes de escultura junto à malha. Mas, quando eu ativo esses três eixos aqui, vocês vão ver que agora aparece um pontinho azul nos quatro quadrantes que referem seus eixos XY e Z. Então, a gente pode fazer desenhos simétricos no momento da escultura aqui junto à malha. Nós vamos vir aqui em cima e vamos ver que temos dois recursos. O primeiro é o Radius, que vai permitir que a gente aumente ou diminua o raio do pincel. Eu vou deixá-lo aqui com nove, que é o suficiente para mim. E aqui eu tenho também uma opção chamada Straight, que vai permitir a gente dar mais força ou menos força para o pincel. Se vocês estiverem utilizando a caneta digital, é bom que vocês acionem essa opção aqui chamada Size Pressure, que vai permitir que você use a pressão da caneta. E essa opção aqui também, que está no lado, que é o Straight Pressure. Como eu não tenho uma caneta aqui no momento ativa, eu vou usar o mouse e vou deixá-lo sem ativar essa opção aqui, tá? Agora, nós vamos precisar ativar o recurso de máscara. Isso a gente consegue usando a tecla M e já temos aqui o recurso de máscara ativo. Com o raio do pincel aqui já determinado, eu posso fazer qualquer desenho. E no momento que eu começar a pressionar o botão esquerdo do mouse, vocês vão perceber que eu estou fazendo um desenho aqui de forma simétrica. Já que eu estou usando aqui, basicamente, os três eixos que representam aqui a geometria 3D. E aqui a gente pode fazer coisas interessantes que a gente queira sobre os eixos. Pronto essa etapa. Aí vai depender da arte de vocês. Eu vou pedir que vocês usem o atalho CTRL I. A gente inverte aqui a opção de máscara. E aquele desenho que a gente tinha feito, ele fica com a tonalidade mais clara. E o que está com a tonalidade mais escura é a parte que não vai ser utilizada aqui no recurso. Então a gente vai aumentar um pouquinho esse raio do pincel. A gente pode usar qualquer valor. Eu quero lembrar vocês que a gente pode também usar aqui o botão direito do mouse, onde a gente tem um raio e a força para ser controlada através do recurso. Outra opção que eu tenho é usando a tecla F. Se eu movimentar ou mexer o mouse, eu atribuo uma nova espessura aqui para o pincel. Posso usar também o Shift F, que aqui eu posso dar mais força para o pincel. Eu vou deixar a força em 1. E repare que aqui em cima vai ficar o Straight 1. Agora eu venho aqui na nossa barra da esquerda, que é a barra de ferramentas de escultura, e vou escolher uma opção denominada Inflate, que é esse pincel que está aqui. Com ele pronto, e com a espessura do pincel pré-configurada, eu vou de levezinho pressionar o botão esquerdo do mouse, e vou passando sobre onde eu fiz os desenhos. Vocês vão ver aqui. Repare que quando eu passo em um lado, eu vou passar automaticamente no lado simétrico. Com o efeito feito, eu posso usar agora o Shift pressionado, e passar sobre o desenho novamente, para dar uma suavização no efeito que ele criou aqui nos detalhes. Depois de feito esse procedimento, eu agora vou usar o Alt M para sair da máscara. E tenho aqui os detalhes esculpidos no objeto que nós utilizamos. Voltando para a nossa área Object Mod, eu posso agora dar um giro orbital no objeto. Veja que eu criei o detalhe de forma prática. E poderia utilizar aqui, nesse exemplo, só para efeito de sombreamento, o recurso Match Cap, onde eu posso ver com outro tipo de sombreamento, como seria aqui o nosso efeito Match Cap junto ao objeto. E vocês vão ver que tem um detalhe traçado de forma bem prática, usando aí o método de máscara pelo modo de escultura. Espero que tenham compreendido, bom uso e até um próximo vídeo.